O ator e humorista Castrinho recebeu a equipe do Domingo Espetacular em casa. Ele é fã declarado de Chico. O dia que eu entrei na televisão para trabalhar e vi que eu estava do lado do Chico Anísio, eu tenho casos assim de colegas que chegavam perto do Chico, eu tremi um pouco. Você tremeu? Não, eu tremi na primeira hora que eu conheci o Chico, depois fiz a intimidade. A intimidade e a confiança permitiam muitos improvisos. Às vezes eu entrava na escolinha e só dizia para o Chico o seguinte, pergunta sobre mecânica. Não tinha texto, eu sentava. Esse é o Geraldo, fez o trabalho sobre mecânica. Ele não sabia o que eu ia falar, também não sabia o que ele ia responder, o quadro ia direto. Sabe, esse entendimento, depois de 40 anos, acontece. Aí, jogaram por mais dinheiro. Paulo Cintura teve que se acostumar com os improvisos. O professor de educação física foi chamado para fazer um teste no programa. E o teste era ao vivo. Ninguém me explicou nada. Eu tinha que inventar na hora, eu tinha que participar da escolinha. O jeito foi arriscar. Aí ele falou, sou Paulo Cintura, qual o estado que produz o fumo? Professor, não responde de jeito nenhum, porque o fumo faz maior saúde. O fumo faz o cigarro. E cigarro não dá saúde. E saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E no final, deu tudo certo. Aquele momento de parada, o Chico vai ser melhor. Eu pensei assim, me dei bem. Chico Anísio tem uma vida cheia de trabalho e pouco tempo para os amigos.